Olá, buenos dias! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar as nossas aulas de espanhol. Na última videoaula, nós encerramos a unidade 4 e eu expliquei para vocês como que vocês tinham que fazer cada um desses exercícios aí da tarefa, que está lá no caderno de atividades, que fica lá no final da apostila de vocês. Então, eu vou pedir para vocês irem lá nas páginas e nós vamos iniciar com a correção. Eu estou falando página 24 para aqueles que estão perdidos, certo? Então, abram lá na página 24. Aí nós vimos, eu fiz um resumo para vocês, na 24 e na 25, de todo o conteúdo principal que tinha durante a lição. E agora nós vamos fazer a correção, certo? O primeiro exercício, vocês tinham que trabalhar o vocabulário que nós vimos na unidade. O vocabulário relacionado a parentes, familiares, né? Então, tinha um contexto que estava se referindo a uma pessoa da família. E aí nós tínhamos que descobrir quem era esta pessoa para colocar o termo correto. Somente a letra A, né? Era diferente que fazer uma pergunta. Estava falando sobre a própria pessoa. Então, vamos ver. Eu sou o padre dela, a mãe dos irmãos da tua mãe. Quem sou eu? E aí, pessoal? Sou o bisavuelo materno, né? E o B? Ele é o esposo da minha segunda filha. Eu o chamo o meu irmão favorito e ele me diz que sou a suegra perfeita. O C? Minha bisavuela teve um filho que é meu abuelo materno, é a dizer, o padre da minha mãe. O D? A esposa da minha irmã é minha irmã, ou seja, a nuvem da minha mãe. E? Os filhos da minha irmã Sandra são meus sobrinhos, Emílce e Jonás. Ellos são primos de minha única hija, Verônica. Então, aí nós trabalhamos, ó. Bisavuelo, gerno, suegra, bisavuela, abuelo, padre, cunhada, nuera, sobrinos e primos. Sim? No exercício número dois, já era um exercício para praticar a descrição física e também relacionada ao caráter. Vocês tinham que observar a imagem e descrever, né? Era um exercício livre no sentido de que alguns de vocês podem ter caracterizado aí o nariz, a boca, os outros, o olho, a cor da pele, né? Os olhos, perdão, a cor da pele, o estilo do cabelo, se é curto, se é comprido, né? Então, cada um de vocês poderiam ter escrito de uma forma diferente. Uma seria a seguinte, né? A Lorena tem a pele clara, os olhos pequenos, a nariz pequena, a boca grande, o pelo lácio, o largo e castanho. Então, poderia ser isso. Agora, e relacionado ao caráter, o que nós vimos na imagem? Que é uma pessoa aparentemente feliz, né? Simpática, pelo menos. Então, Lorena é divertida, simpática, contenta ou feliz, divertida, certo? E vocês tinham que fazer isso com o Hernan, que é a próxima imagem aí também, né? Então, Hernan, vocês poderiam dizer do porte físico, por exemplo, poderia dizer, né? Aqui, Hernan é delgado, mediano, joio, de pele clara, blanca, a boca grande, a nariz pequena, os olhos pequenos, o pelo corto, ondulado e castanho. Também, poderíamos dizer que sua boca é fina, sim? E agora, relacionado ao caráter, o que nós poderíamos dizer aí? Ah, eu acho que ele é bem seguro de si, né? Pelo menos é o que aparenta, não é verdade? Então, nós podemos dizer que Hernan é agrandado, é creído, né? É mais inteligente, sim. Inteligente, intelectual. Então, vocês poderiam dizer inteligente ou intelectual, por suporte, sua forma de se apresentar. Então, vocês poderiam usar aí várias formas, sim? Então, essas são as características que vocês poderiam colocar, tá bom? E o último. Ah, já vamos começar falando do caráter. Gente, como que eu falo uma pessoa que está entediada, né? Uma pessoa entediante. Como que eu falo isso em espanhol? É uma pessoa... Augusto es aburrido. Augusto es aburrido. A ver, antipático. Não diria, não diria malvado, mas triste um pouco, sim? E, a ver, sério, também poderia ser. É alto, gordo, sim? E, tem os olhos pequenos, a boca e a nariz pequenos também, o pelo corto, rizado e negro. Su pele blanca, a ver, o que mais? Só, né? Então, isso que poderíamos dizer aí de Augusto, certo? Na sequência, vocês tinham o exercício número 3. Esse exercício já era pra vocês utilizarem o verbo parecer e parecer-se-á, né? Então, ia depender do que você estava descrevendo e da forma que você estava comparando. Então, no primeiro momento, nós estamos comparando Miguel com Ernesto e depois estamos falando dos dois ao mesmo tempo, que é o caso da letra B. Então, quando nós observamos, percebemos o quê? Que Miguel se parece a Ernesto. Ou podemos dizer que Miguel é muito parecido a Ernesto. Ou, simplesmente, né? Miguel se parece a Ernesto. Então, eu posso usar o muy, eu posso colocar o pronome na frente do verbo, eu posso usar na forma do particípio e assim por diante. Miguel e Ernesto são muito parecidos. Aí, sim, por eles serem gêmeos, né? Gimelos, que vamos dizer em espanhol. Então, não tem outra opção a não ser que são muito parecidos. Claro, tem gêmeos que não são parecidos, né? Mas, no caso deles, sim. Depois, aí, na sequência, né? De marcar aí, vocês tiveram o texto. Eu pedi pra vocês trabalharem o texto. Eu olhei as tarefas de vocês, né? Quero agradecer, inclusive, o envio pontual, as meninas, os meninos também, né? Mas, as meninas, ó, estão de parabéns. De tirar o chapéu, viu? Parabéns pela dedicação. Vocês estão, olha, me deixando muito, muito orgulhosa. E é um motivo de grande, grande motivação pra mim. Pode ter certeza, viu? Bom, o texto, né? O título dele era La Vuelta ao Mundo entre Platos e Embarajadas, né? E depois falava, né? Usava o termo Oicariado, manhã nas sardinas. E aí, teve todo um contexto. E o exercício 4 já inicia aí perguntando Qual dessas afirmativas de A, E, né? Fala assim, delas informações que se dão sobre a família Poçadas. O que é certo dizer, né? Então, qual é a correta? É certo dizer que Hão vivido em diferentes países da Europa E também em Argentina. Letra B é a correta. Por que a letra B foi correta, pessoal? Porque, segundo o texto, né? Os Poçadas, né? Moraram em diversos países de Europa E também da Europa, nem na Argentina Devido às atividades diplomáticas do pai e da família. Então, essa é a justificativa. O exercício 5 Fala la hora, oicariado, manhã nas sardinas És considerada Então, a letra correta é a C Um livro de memórias Onde elas eixam semestras Com receitas de cocina E essa é a alternativa correta Porque, segundo o texto O livro está constituído Por relatos autobiográficos Sobre anotações sociológicas E receitas de cozinha Em diferentes épocas e lugares Então, nós podemos trabalhar Dentro desse contexto Todos esses relatos autobiográficos Exploro bastante essa parte Um texto curto Mas com vários tipos de informações Certo? Já virando a página O meu está muito lento para carregar O positivo está muito lento Então, eu vou Como são alternativas de assinalar Eu vou ir fazendo aqui Junto com vocês, tá bom? Vocês virem a página Página 28 Tinha outro texto, né? Falava assim Eu leio o texto a seguir E respondo as questões de 6 a 8 Então, todas as questões Que vão vir aí Estavam dependendo Da interpretação deste texto O texto fala sobre, né? O autorretrato Então, eu falei rapidinho Mas o que que tá dizendo aí? O texto vai falar sobre O autorretrato, né? Que está lá no museu Um museu que é do autor principal E aí vai descrever Toda a situação do museu Vai falar o que que eles descobriram, né? Quais foram os erros aí Os possíveis erros Que eles perceberam na obra No caso aí, está falando muito da orelha, né? E aí acaba descrevendo Falando da biografia Explora vários aspectos aí do texto E aí o exercício 6 De acordo com o texto É correto afirmar? Então, vocês tinham que Ler o texto em espanhol Entender o sentido em espanhol E interpretar em português Então, a resposta correta é a C Que é a orelha de Theo E não é de Vicente, né? Vicente Foi a chave da principal descoberta Relatada pelo texto Essa é a correta O 7 tinha um fragmento Vocês tinham que analisar o fragmento E depois observar que neste fragmento Tinha várias palavras que estavam sublinhadas, né? Essas palavras sublinhadas Elas tinham alguma relação Com outra palavra E queria saber quais eram essas palavras e por quê Então, a primeira é expertos, né? Depois era conservador Rojiza Pele roja É, só essas, né? São três palavras E quais eram os sentidos Ou seja, os sinônimos dessas palavras? A correta é a E Especialistas Expertos Especialistas Né? Depois conservador Em museu Seria curador É, rojiza Né? É, avermelhada Já vou explicar por que essa palavra é interessante E pele roja Que é o mesmo que ruiva, né? Uma pessoa ruiva Certo? Agora Por que que essa palavra, né? Porque vocês podem ter errado Alguns erraram, inclusive Que eu vi na correção da tarefa, né? Vocês podem ter errado Justo por causa do sentido da palavra rojiza Não é uma palavra muito utilizada, gente Não é muito utilizada Só que é uma palavra Que ela acaba gerando aí uma dúvida, né? No sentido dela Porque ela Na hora que a gente fala essa palavra Ela se assemelha muito com rojiza, né? Rojiza Roliza E, na verdade Ela é derivada de rojo Que é a cor vermelha no espanhol Certo? Então, isso é importante Uma coisinha, né? Que eu não falei no exercício 6 Eu acho interessante a gente Ressaltar, né? A comparação Entre as orelhas Dos irmãos, né? Conseguiu desvendar Um erro muito antigo Acreditava-se Que um quadro Era um autorretrato De Vicente E, na verdade Era um retrato Do seu irmão Theo Então, olha a confusão, né? Então, é isso Que está focando o texto Então, depois de ter lido O texto interpretado Vocês têm Chegar a esta conclusão Como essência Tá bom? O 8 Segundo o texto É possível afirmar Que os irmãos Tinham uma relação Que ia além Dos laços familiares Isto que Theo Se encarregava De tentar comercializar As obras de Vicente Sem ter êxito Na época Certo? Então, aí nós podemos ver Que conforme o texto O Theo Ele financiava A obra do Vicente E sentia uma grande Grande frustração Porque não conseguia Uma frustração De não conseguir vender Os quadros Lá do seu irmão Então, essa é uma grande Uma grande característica Uma grande Algo, né? Que se realça Verdadeiramente, né? Então, é isso, pessoal Os exercícios São esses Né? Eu vou encaminhar Para vocês também A imagem E da correção Para aqueles Que tiveram Um pouquinho De dificuldade E quem errou Porque não entendeu Entre em contato Comigo Que eu ajudo vocês Agora vocês estão aí Com uma trilha liberada Para fazer No restante Da nossa aula Mas Levando em consideração As diversas Atividades Que vocês têm Eu dei um prazo Maior também Para vocês estarem Resolvendo a trilha Certo, turma? Um super beijo Fiquem com Deus E até a semana que vem Se Deus quiser E até a semana que vem E até a semana que vem